O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, condenou hoje a invasão da Rússia à Ucrânia, mas disse que não há qualquer vantagem no isolamento diplomático do Kremlin. Em uma comissão do Senado, o chanceler ainda criticou as condições impostas pela União Europeia para o acordo de livre comércio com o Mercosul. Durante reunião da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Mauro Vieira fez um balanço das negociações do Tratado Multilateral entre a comunidade dos países europeus e os estados do Mercosul. Disse que foram mais de 20 anos de negociações técnicas terminadas em 2019 e que no mês passado os europeus incluíram um segundo documento de exigências. Nele, há regras ambientais consideradas duras pelo Itamaraty, como a possibilidade de multas caso os países do Mercosul não cumpram determinadas metas de controle de desmatamento ilegal. A União Europeia, sem crítica direta ao grupo ou a nenhum dos países diretamente, tem um viés muito protecionista. Esse documento é extremamente duro e difícil. Nós temos que buscar, à luz do interesse nacional, a melhor solução para esse acordo, que é importante, é relevante sim, mas dentro de um acordo que seja bom para os dois lados. Durante a reunião, o ministro das Relações Exteriores voltou a defender uma solução pacífica à guerra da Ucrânia. Mais cedo, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, celebrou nas redes sociais a visita do assessor especial do Palácio do Planalto, Celso Amorim, ao país, e disse que espera continuar o diálogo sobre o fim da guerra com o presidente Lula, em uma visita oficial à Kiev.